Hoje eu vou te ensinar algumas dicas poderosas para você incluir a gratidão nas suas metas deste ano A maioria das pessoas dizem, eu não preciso de mais gratidão, Márcia Luz, eu já sou grato Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço Que legal saber que você é educado, só que o nome disso é educação, não é gratidão Ou então você diz assim, eu sou uma pessoa muito grata, Márcia Luz Toda semana eu vou na igreja e agradeço Ou toda noite antes de dormir eu agradeço Que bom saber que você está fazendo isso, mas o nome disso não é gratidão, é oração Gratidão é mudança de olhar E quando você muda o olhar, quando você dá outro foco para o teu cérebro Os resultados mudam completamente Então eu vou te dar seis dicas muito poderosas, práticas Que você vai começar a implementar a partir de hoje E você vai ver que isso vai mudar o foco do teu cérebro Mudando o foco do teu cérebro, muda os resultados Anota aí a primeira dica Você vai colocar como meta conhecer mais pessoas com atitude positiva As pessoas gratas e se afastar de pessoas negativas ou ingratas Márcia, mas eu vou me afastar da minha sogra? Eu vou me afastar do meu irmão? Eu vou me afastar do meu tio? Eles são pessoas resmungonas Eles vivem reclamando da vida Eles são pessoas muito pesadas Sim, você vai fazer isso sim Não é cortar a relação Não é disso que eu estou falando Mas não precisa ser gente que você convive diariamente Na verdade não precisa ser gente nem que você convive toda semana Sabe por quê? Você é a média das pessoas que você convive Se você convive com pessoas extremamente negativas Que estão sempre de mal com a vida Sempre reclamando Sempre dizendo O céu está caindo Sempre vendo o pior da vida Você vai ficar igual Por mais que você seja uma pessoa de bem com a vida E a vida dá mais do mesmo Se você for uma pessoa negativa A vida vai trazer mais coisas negativas para você Então você não precisa dizer Está cortada a relação entre nós Eu vou me afastar Porque você é uma pessoa muito negativa Não, não é nada disso O que você vai fazer é Não precisa ter essas pessoas Como as que você convive mais Aí se for meu marido Se morar dentro da minha casa Marcia Luz Aí tem uma técnica do cancela Que é muito poderosa Que eu já ensinei em outro vídeo Que eu vou deixar o link aqui embaixo Usa a técnica do cancela Que vai funcionar também Para dar uma neutralizada no marido resmungão Ou na esposa resmungona Eu não sei qual é o caso Sem problema nenhum Segunda dica Para incluir a gratidão como uma prática Realmente nesse teu ano Sempre que acontecer alguma coisa ruim Ou problema na sua vida No lugar de ficar Ó dia Ó céus Ó azar Que infeliz eu sou Olha que problema que aconteceu na minha vida No lugar de fazer isso Você vai perguntar em voz alta O que eu posso aprender com essa situação? Sim Porque os problemas são oportunidade de crescimento Os problemas são oportunidade de aprendizagem Se você no lugar de lamentar Porque o problema aconteceu Você olhar para ele e dizer Problema O que você veio me ensinar? O que eu posso aprender contigo? E você se transformar num ser humano melhor? A primeira coisa que acontece É que esse problema não se repete Porque você já aprendeu a lição Enquanto nós não aprendemos as lições Os problemas continuam se repetindo E pior Eles gritam cada vez mais alto Eles são cada vez mais sérios Mais intensos Então trata de aprender rápido O que eu posso aprender com esta situação? Eu sei que é difícil isso Porque quando a gente está refém do problema A gente não consegue ver ganhos nele Mas tem aprendizagem E você precisa aprender rápido Para não voltar a se repetir Terceira dica Para mudar o teu estado vibratório Para mudar a sua mente E colocar gratidão na sua vida De maneira concreta Quando acontecer algo bom Você vai perguntar em voz alta O que mais de bom vai acontecer? É como se você estivesse dizendo Para Deus, para o universo, para a vida Deus, eu adorei essa bênção que você mandou Manda mais Deus, eu gostei mais ainda desse outro presente Manda mais E não tem que ficar procurando coisas grandes Os meus alunos da Gratidão Transforma Quando eles encontram uma moedinha no meio da rua A primeira coisa que eles fazem é catar a moedinha Porque dinheiro não aguenta desaforo Se você não dá bola e diz Eu não vou me sujar por uma moedinha dessa É como se você estivesse dizendo para a vida Eu não quero dinheiro na minha vida Eu não quero ganhar dinheiro Ah Márcia, mas se fosse dinheiro grande Eu pegava, que é uma moeda A tua mente não faz essa diferença O que ela está vendo é que você recusou o dinheiro Então é importante você considerar ele bem-vindo Você receber essa moeda Ok Aí você pegou essa moedinha Ah, mas ela está suja Dá uma lavadinha Depois quando chegar em casa Ela fica novinha em folha Agradece e diga O que mais de bom que vai acontecer E aí Deus, o universo Vai entender Que você gostou daquele presente E vai mandar mais Da próxima vez não vai ser dez centavos Pode ser um real Pode ser dez reais Pode ser cem reais Pode ser que o presente venha em outro formato Que não seja dinheiro O que mais de bom que vai acontecer Fala em voz alta Para pequenas coisas que acontecerem Ao longo do seu dia Quarta dica muito poderosa Decida não ser a vítima E sim o protagonista da sua vida Quando a gente pega a rédea da vida nas mãos Quando a gente começa a decidir As coisas que a gente quer fazer na nossa vida A gente consegue resultados fenomenais Então saiba que você é o comandante do seu navio Você é o motorista do seu ônibus Você decide a direção da sua vida E você decide vibrar na gratidão E não na reclamação Quinto item Tenha um caderno de gratidão E tenha a meta de agradecer por dez coisas por dia Marcelo, não tem dez coisas boas que acontecem Não, se você ficar procurando Ah, eu não ganhei na Mega Sena hoje Eu não encontrei meu príncipe encantado Meu chefe não me deu uma promoção Coisas desse tamanho Não vai acontecer todo dia mesmo Mas você começa a agradecer por pequenas coisas Eu agradeço por estar viva Eu agradeço pelos meus olhos Meus ouvidos, a minha boca Eu agradeço pelo meu coração Que está batendo no meu peito Eu agradeço pelo meu cérebro Que funciona e que me ajuda a aprender Eu agradeço pela internet Que me permite ter acesso aos vídeos da Marcia Luz E aprender Eu agradeço pelo celular Onde eu assisto a Marcia Luz Eu agradeço pela Marcia Gerar conteúdos para mim Que me ensinam E fazem com que eu me torne um ser humano melhor Eu agradeço pelo local onde eu moro Eu agradeço pela locomoção Que me leva todo dia Para lugares onde eu preciso estar Tem milhares de motivos para agradecer Todo dia você vai agradecer Por dez coisas que aconteceram naquele dia E aí eu faço uma coisa muito legal Para minha mente não me sabotar E eu não ficar com preguiça De fazer meu caderno da gratidão Eu faço o seguinte Iniciou o mês Eu numero de 1 a 300 Por quê? 10 por dia 30 dias 300 itens Então eu sei que ao final do mês Eu tenho que ter feito 300 agradecimentos Se faltou algum Eu tenho que completar Antes de virar o mês Isso me faz não ficar preguiçosa Isso me faz não esquecer O caderno da gratidão em casa Porque se eu vou viajar Esqueço o caderno Quando eu volto Eu tenho que fazer Todos aqueles dias que eu fiquei fora E isso vai fazer você levar mais a sério Sabe o que vai acontecer? Você ao final do ano Acredite se quiser Mas você vai ter registrado 3.650 agradecimentos E você vai ver como vai ser fácil fazer isso E uma pessoa que tem 3.650 agradecimentos por ano É óbvio que ela tem uma vida próspera e feliz Você está entendendo como isso é poderoso? Sexta dica poderosa Premice quando bater a meta De 70 agradecimentos na semana Vamos lá 7 dias 10 por dia Uma semana Vai dar 70 agradecimentos Te dá algum prêmio O prêmio pode ser Ir lá comprar aquele batom que você queria Pode ser tomar aquele cafezinho gostoso No meio da tarde Pode ser comprar um livro novo pra você Eu não sei que tipo de prêmio você vai se dar Mas é importante que a tua mente veja Que você está se premiando Por ter feito uma coisa legal E aí quando completar 300 agradecimentos Ou seja, um mês Se dê outro presente Mais legal Pra tua mente entender que está valendo a pena Seguir por aquele caminho E aí eu ainda faria uma coisa mais interessante Quando completar 365 dias 3.650 agradecimentos Se dá um super prêmio Que aliás vai ser muito mais fácil Até você poder conquistar Porque tua vida vai ter mudado Você está vibrando num novo padrão E vai ter novos resultados Gostou das dicas? Então ainda vou te dar mais um presente Eu estou preparando pra você Aqui nesse lugar lindo Uma série de vídeos Chamado o Código da Gratidão São quatro aulas poderosas Inéditas Gratuitas e online Onde eu vou ensinar exercícios práticos E eu vou ensinar todo o fundamento De porque que a gratidão Cientificamente É capaz de transformar a sua vida Então o que que você vai fazer agora? Aperta no link aqui embaixo Faz a sua inscrição por e-mail E também entra no grupo VIP do WhatsApp Porque no dia das aulas Eu vou mandar um link pelo e-mail E pelo WhatsApp Eu tenho certeza que você vai amar O Código da Gratidão E vai transformar muito a sua vida Seis hábitos muito simples Que eu te ensinei hoje Fáceis de aplicar Divertidos Poderosos E vão fazer com que o seu ano Seja um novo ano O melhor ano de todos E a sua vida Nunca mais será a mesma Lembra de se inscrever no canal Porque eu estou sempre colocando vídeos aqui Te ajudando Lembra de compartilhar Dá o teu curtir E comenta comigo Qual desses hábitos Que eu ensinei hoje Você mais gostou Comenta também Se algum desses seis Você já está praticando na sua vida Já tem o caderno da gratidão Já usa o que mais bom vai acontecer Já usa o que eu posso aprender Com essa situação Qual desses hábitos você já pratica Te encontro no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau